Logo após Habib Nurmagomedov dominar por completo Dustin Poirier em Abu Dhabi, eu disse aqui no canal que apenas três homens no planeta Terra inteiro têm o que é necessário para, no encaixe técnico, engrossar o caldo contra o russo. Um deles sendo Tony Ferguson, peço a Deus que será o próximo desafio. O outro sendo Justin Gates, que vem de uma série de quatro vitórias consecutivas por nocaute. E o último, Gregor Gillespie. E não, não incluiu o canadense Jorge Sampier, porque acho que ele não vai voltar ao MMA prestes a completar 39 anos para bater 70 quilos, coisa que ele nunca fez na carreira. Como a gente já conhece de core salteado, os estilos do El Cucuy e do Gates, eu queria focar hoje no Gillespie, que é o misterioso desse trio. Até porque nunca enfrentou um top 15 da categoria até 70 quilos, mas isso vai mudar no mês que vem no UFC 244, porque ele vai enfrentar o Kevin Lee, o oitavo da lista, o seu primeiro grande desafio no Ultimate. Mas e aí, quem vem a ser Gregor Gillespie? Bom, para quem não está familiarizado no papel, ele é o wrestler mais condecorado da categoria até 70 quilos do UFC. E se para bater o Habib, o antídoto, a Kriptonita, é alguém bom o suficiente, com uma base pesada o suficiente, ou com técnica suficiente para evitar por completo as quedas do russo e neutralizar o ponto forte de um campeão tão dominante, Gregor Gillespie é o cara a se chamar para fazer o trabalho. Ele é um wrestler quatro vezes All-American da primeira divisão da NCAA, o filé mignon do circuito universitário americano. E eu sempre digo aqui, o wrestler All-American é aquele que termina entre os oito primeiros daquela divisão de peso. É como um time que se classificou para Libertadores na Série A do Brasileirão. Sendo que em um desses anos ele foi campeão, foi o primeiro lugar. É um currículo muito parecido com o do Ben Askren, que luta na categoria de cima até 77 quilos, que também foi quatro vezes All-American e duas vezes campeão. A única grande diferença entre o Askren e o Gregor Gillespie é que o Askren foi além. Ele se classificou para a equipe olímpica americana, chegou a disputar Jogos Olímpicos, não medalhou, mas esticou a carreira. E o Gillespie parou no circuito universitário, inclusive ele se formou em psicologia. Ele só não seguiu para o circuito olímpico porque ele batia de frente na mesma divisão de peso com o Jordan Burroughs, um grande fenômeno da categoria até 74 quilos do wrestling, tetracampeão mundial e depois campeão olímpico. E no UFC ele fez seis lutas, tirando a com Andrew Holbrook, que ele nocauteou em pé nos primeiros 20 segundos de luta. Em cinco lutas ele aterrissou 23 quedas. Nenhum dos seus adversários até agora conseguiu parar o double leg do cara. Ele é invicto no MMA 13-0, ainda é relativamente jovem, está numa idade boa, 32 anos, mas tem um problema. Como nada na vida é perfeito. Gillespie tem apenas cinco anos de MMA e antes disso nunca tinha feito nenhum tipo de arte marcial além do wrestling. Ou seja, em relação a trocação, kickboxing, boxe, muay thai, jiu-jitsu, finalizações, defesas de finalizações, comparado com muitos outros da categoria, ele é apenas um iniciante. Então por mais que numa luta de wrestling estilo livre ou até o folk style americano ele fosse ser favorito contra o Habib, ou numa luta de MMA ele conseguisse defender todas as quedas propostas pelo russo, pode ser que na trocação, no kickboxing, ele seja cru para um cara como o Habib, que por mais que a trocação não seja o seu plano A, não seja o pão com manteiga, ele tem 12 anos de MMA, é mais do que o dobro. E antes disso competia no combate sambor, treinava kickboxing. Então a diferença de tempo de treino, de trocação é grande. Poderia muito bem ser o caso dele defender as quedas do Habib, o Habib ser bom o suficiente para defender as quedas dele, mas o russo acabar ganhando uma luta de kickboxing amadora. E digo mais, a diferença não é tão grande assim em relação ao Kevin Lee, que tem 9 anos de MMA. O Kevin Lee não tem o currículo do Gregor Gillespie no wrestling, nem perto disso, mas pode ser que no MMA, um esporte tão multifacetado e com tantas variáveis, o wrestling dele seja bom o suficiente para defender as quedas. Contanto que o Kevin Lee com 70 quilos fica muito pesado e muito forte também. E aí pode ser que na trocação o Kevin Lee, que tem mais experiência, mais tempo de jogo, inclusive começou a treinar para o MMA na academia de boxe dos Mayweather lá em Las Vegas, leve a melhor. Aliás, o UFC foi até meio sacana com o Gillespie, que é o 11º do ranking, tem vizinhos ali na lista cuja defesa de quedas não é o grande ponto forte, como o Edson Barbosa, Anthony Petsch, Paul Felder, mas não. Deram logo um wrestler para ele. Acho que Kevin Lee e Justin Gates nessa altura do campeonato talvez sejam os dois piores desafios para ele, considerando que o Gillespie ainda está meio verde no MMA, tem uma margem de crescimento muito grande no esporte e tem aquela mentalidade de psicopata, de campeão, que tem que arrancar ele fora da academia, senão treina 20 vezes por dia. Ou seja, com toda certeza ele vai progredir na luta em pé e daqui a um ou dois anos, talvez seja um lutador completamente diferente. Eu entendo que é uma certa curiosidade, um certo fetiche em relação ao Gillespie, né? Porque ele é realmente uma grande promessa do MMA no curto, médio prazo, é um lutador invicto e entre as possibilidades aí de renovação da categoria é o mais misterioso, é o que a gente viu menos atuar debaixo dos holofotes, até porque a frequência dele no MMA não é muito alta. Ele luta em média aí no máximo uma ou duas vezes por ano, mas a verdade é que até agora, o nome mais conhecido que o Gregor Gillespie venceu foi o Yance Medeiros, que é um lutador mediano, bom o suficiente talvez apenas pra se manter no UFC. Confesso a vocês que eu ainda tô com um pezinho atrás antes de ver o Gregor Gillespie com um top, mas a gente vai tirar essa dúvida no dia 2 de novembro, exatamente, contra o Kevin Lee. E é verdade, todo mundo que cruzou seu caminho no UFC foi nocauteado ou finalizado, menos o Glico França, que é um brasileiro duríssimo que foi demitido depois de ter perdido para o Gregor Gillespie e desde então tá 8-0, não perdeu mais pra ninguém e tá tirando onda lá na PFL. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, vocês botam fé no Gregor Gillespie, já tão contando que ele é o cara pra parar o Habib, né? Se o Habib não se aposentar antes dele chegar, porque mesmo vencendo o Kevin Lee, ele vai precisar ali de pelo menos mais uma ou duas vitórias até chegar no cinturão, comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, prestigiem o podcast do Sexto Round, eu bati um papo muito legal com o meu amigo André Azevedo, vai aparecer aqui do lado quase 40 minutos de como seria Paulo Borrachinha versus Israel Adesanya, conto com a audiência de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.